Mais um óbito confirmado na região por conta da Covid-19. Quarta-feira, 30 de setembro. Estamos chegando com o boletim Novo Coronavírus, Irecê. Um oferecimento, Alfimaterial de Construção e Madeira, Tecnóculos, Casa do Pintor, Autoposto KF, Iressol, Laboratório Semi, Entran, Clínica Semi, Elixir da Vida, Pomada Gladiador, Ney Esportes, Extra Barato Shopping do Médico e Vidraçaria JJ. A cidade de João Dourado confirma mais um óbito por conta da doença e contabiliza nove mortes desde o início da pandemia. O total de mortes na região de Irecê sobe para 52. Foram registrados também 17 novos casos, totalizando 3.946 confirmados. O número de casos ativos é de 382 na região. Foram registrados 1.624 novos casos na Bahia nas últimas 24 horas. O secretário de Saúde, Fábio Vilas Boas, diz estar preocupado com o crescimento da doença no Estado. Essas pessoas estão transitando intensamente, muitas delas sem máscaras, muitas delas sem preocupar-se com a questão do distanciamento e da higienização das mãos. Isso pode vir a trazer uma retomada da aceleração do crescimento e, consequentemente, nós teremos que tomar medidas duras, voltando a medidas mais restritivas. 49 novos óbitos, são 6.697 mortes confirmadas. A ocupação de UTIs adultos no Estado subiu para 50%. No Brasil foram registradas 863 novas mortes, totalizando 143.010 óbitos. Mais de 32 mil novos casos em 24 horas. Imagens do Shopping do Médico, onde você encontra tudo para a saúde. São três endereços em IRC. Aqui na Praça Teodoro Sampaio, em frente ao Hospital Geral Dr. Mário Dorado Sobril, na Avenida Caraíbas, em frente à Clínica AME, e também na Augusto Pereira Nunes, em frente à Igreja Universal. Lá você encontra tudo para a higienização nesse período da pandemia. Shopping do Médico. Boletim Novo Coronavírus IRC. Aqui você fica sabendo dos fatos, sem fake. Previna-se. Se for sair, use máscara e evite aglomeração. E para você que curtiu esse vídeo, dá um like, se inscreve no nosso canal Caraíbas FM, e ativa o sininho para receber notificações das nossas próximas publicações.